Ainda bem que essa daqui de baixo nem precisa aguar, né, amor? Tudo molhadinha, hum? Ação de tolo e água. Coloquei. Tá pegando essa mangueira aqui pra dar banho. Tá bom? Tá bom? Tá bom o arroz aí, amor? Tá com o arroz que eu tô levando a padrinha e a sacola. O arroz. Mô. O arroz tá em cima da mesa. Pega lá para a copa, ele. Não tem brincadeira. Vamos lá Não tem nada lá em cima Ela cai e nasce a pimenta Pézinho de tomate Não tá vigorosa nem bem cheia Vamos A folha de bisco fazer chá A folha de bisco fazer chá é bom para a pessoa Um pouquinho Um pouquinho De morango Tinha um bichinho na pimenta Bem que eu vi e logo tirei E aí eu comi a pimenta Uma lesminha Essa lesma aqui Aqui com vez de começar Comi foi do pé de pimenta de chuchu Pé de abacate Um pouquinho também Na pimentinha Tá ruído assim que eu Soltou eles para limpar lá dentro E ele estava comendo aqui minhas plantas Minhas pimentinhas Vamos agora aqui Começando Uma florzinha Dando uma rosa Tá secando aqui A florzinha aqui abriu Tá abrindo outra Aqui ó Agora vou fumar aqui em cima Caso tá limpando lá Não dá dinheiro Só que tá secando lá E espincar lá E vai para a casa da rosa Ixi amor Tá cheio de cocô do dobro aqui Tem que ajuntar Vou ajuntar esse cocô daqui A pouco já vem ajuntar Olha o rio Caso vai me fazer caminhada no rio assim E ficar filmando Eu pensei de fazer assim E fazer caminhada E ficar filmando Mas Não sei se pega Filmando lá Não fio essa tentativa Depois eu vou fazer para ver Uma hora que eu tiver tempo Filmar o rio Rio Bires Caso for que é Rio Bires Rio Bires Rio Bires Olha o meu corredor Começa dessa parede aqui Seu João Que é da rua São Paulo Meu vizinho do fundo Vai até lá Naquele portão Todo descascado No corredor Aqui a parede Aqui de casa Aí tem que tampar Aquele buraco aqui Tem que tampar Esse buraco aqui E tem que fazer uma caia aqui Para a água não descer Para a casa da filha Tem que fazer uma caia Para eu descer direto Na escada E depois Trazer outra caia aqui Outra caia aqui A água descer direto Naquele Naquele cano Olha Olha Essa lesminha está na pimenta Olha Vamos pôr um talzinho nela Olha onde que estão Estão aqui Cadê? Olha isso Olha Cadê o arroz Comilha Estão comendo Estou aqui Conto caso Nem falar As pantinhas De gel Comitinha dele Filmei Filmei Vou filmar esse direito Ainda Faz aqui E eu já subo E eu já subo Estava pegando Na lesm Se a lesm Não tem doença No caso Não é bom pegar Não Se a lesm Pegou Dizem que não é bom Pegar Não Porque Não sabe Tem Agora Espera só Deixa eu passar Minha orquídea se abriu Você viu A orquídea se abriu Olha eles aqui Olha eles aqui Olha eles aqui Um Ai Vai. Vassoura não tá aí não, né, amor? Hein? Vassoura. Vassoura? É. Sai, Tobi. Deixa eu pegar a vassoura e a pazinha pra juntar essa cocô lá em cima da loja. Sai, Tobi. Sai. Sai, Tobi. Sai, Tobi. Sai, Tobi. Sai, Tobi. Sai, Tobi. Vassoura. Então aqui, irmão, jogue lá naquela sacola lá, aquela sacola que está lá no canto, depois eu pego o tiro daí e põe outra sacola limpa aí. Olha os meus bretos todinhos. Olha o pé de alho, pegou o pé de alho e pegou o pezinho que estava deixando que ele serva para ele mesmo. Agora só falta pegar a areia, né, irmão? A areia já está aqui. Ah, já? Um pezinho de coentro. Ele arrancou um pezinho de coentro, amor, olha. Tem que dar para eles que, olha, não peço mais para plantar não, né? Olha, coentro aí, já arrancaram, olha. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui para fazer o negócio da raça. Deixa eu jogar para eles lá. Olha esse coentinho. Olha esse coentinho. Olha, tomando sol. Eles acharam um pedacinho de sol aqui e está tomando sol. Hã? Não, está encostado na parede, tem um pedacinho na parede aqui, pega sol. E eles ficam lá no cantinho, olha, tomando só uns três. Um pequenininho e mais dois lá, olha. Lá no peitinho, olha. Daqui a pouco tem sol. É. Vamos deixar eles aí até mais tarde. Vamos fazer as coisas lá. Vamos buscar a ração deles. Temos neles de ter espaço para eles andarem. E tem aí as pedras, uma grande sujeirinha. A areia para eles se ficarem, olha. Olha, eles já comeram as matinhas todas e só deixaram o tal. Comeram os arroz e só não comeram o milho, olha. É. Comeram o milho cozido e eles não comeram? Ah, então não compraram mais o milho. Não comeram o milho cozido não, o milho é mole, né? Se eles não comeram o cozido, então eles não vai comer cru. Melhor comprar mesmo do jeito que você está comprando, né? Um pedaço, né amor? Aí essa florzinha que se abre, essa aqui que se abre e essa aqui que se abre. Quando cair esse gainho aqui, essa folha aqui, aí abre assim, parece um boquete de nuis. Aí a flor se abre, que está mais lindo. Quando a flor se abrir, eu vou filmar para vocês verem. E bom dia. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.